O que é isso? Valeu, meu amigo, que não está mais, não é? Ih, não está. Eu estava feliz e não estava bem, não é? Eu estava feliz e não estava bem vindo agora. Eu estava falando agora, não é? Não, é? Eu estava feliz e não estava bem vendo agora. O que é que é isso? Você pode pegar o dinheiro? Ok, vamos lá. Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Não sei dizer nada. Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? 3. 3. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Você tem o que a gente quer ver. É. A gente quer ver a gente quer ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Vídeo. Gostei, Lucas. Vocês vão lá? Não dá pra ver. Deus do Senhor. Deus do Senhor. Deus do Senhor. Deus do Senhor. e aí 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 e aí